E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e finalmente, depois aí de mais ou menos um mês e meio e depois de muita enrolação do próprio Correios, a gente finalmente pôs as mãos no Fly de Dairy Wolf 2, né? Porque a gente tem aqui a versão 1 do Dairy Wolf, né? Que tem aí várias peças pra baratear o custo dele Enquanto o Dairy Wolf 2, eles simplesmente botaram a boca no trombone e falaram Vamos gastar que o povo vai querer comprar Esse daqui é mais um controle aí da nossa querida Fly de E é claro que eu já abri a caixa, né rapaziada? Então ela vai tá um pouquinho mais desarrumada, mas pelo menos a gente já tem o nosso querido Dairy Wolf 2 completinho e embalado pra gente poder fazer todos os nossos queridos testes Já vem aqui com mais um cabinho tipo C pra você aí que perdeu o seu do carregador O nosso querido Fly de Dairy Wolf que tem praticamente a mesma construção do Dairy Wolf 1, né? Que como vocês podem ver, ele tem praticamente a mesma cor, mesmas stickers Só que é claro, ele tem muitas outras coisas diferentes da versão 1, ok? Então se você ficou extremamente interessado, é só você correr pro site do Octoshop Que eles já estão fazendo a venda desse controle, belíssimo Dentro da nossa caixa aqui, rapaziada, a gente também vai ter aqui o manualzinho de instruções Do nosso querido Dairy Wolf 2 E aqui também o nosso querido donglezinho Pra você plugar no seu PC e poder jogar nele totalmente sem fio Mas já já a gente fala de tudo isso Bora falar o que mudou pra quem já tem um Fly de Dairy Wolf 1 E pra quem vai adquirir um Fly de Dairy Wolf 2 Bom, rapaziada, primeiramente, aqui no nosso querido Fly de Dairy Wolf 1 Uma única coisa que a gente tinha de Hall Effect eram os nossos gatilhos Aqui no Fly de Dairy Wolf 2, a gente já tem aqui tanto os analógicos quanto o próprio gatilho É com Hall Effect Mas como assim Hall Effect no gatilho? Isso mesmo que você ouviu A gente tem um campo eletromagnético aqui Que faz toda a pressão do nosso gatilho Totalmente diferente do que a gente via em controles mais convencionais E isso dá todo um tipo de precisão muito melhor Na hora que você for acelerar um carro, por exemplo Ou na hora de frear E principalmente também na hora de dar os seus tiros aí no seu código Além de que a vibração, né? O motor de vibração que a gente tem no Dairy Wolf 1 É muito barateado É uma vibração ultra simples aqui que a gente vai ter E é claro também da sua duração de bateria Que ele tem apenas 450 mAh de bateria E uma membrana bem normalzinha aqui para os nossos controles Então ele é feito aqui para ser barato Mas nem tanto Ele tem assim uma excelente qualidade de construção Só que é claro Os analógicos dele dão drift, né? Porque ele não é feito no padrão recente Já aqui no nosso gracioso Dairy Wolf 2, rapaziada A coisa muda completamente de figura Como eu falei para vocês Além dos nossos gatilhos serem aqui com o mesmo efeito Hall Effect do Dairy Wolf 1 A gente também vai ter os nossos analógicos com o Hall Effect Então a gente também vai ter o mesmo campo eletromagnético aqui E portanto o Dairy Wolf 2 não vai ter nenhum tipo de problema De drift ou coisa do tipo ao longo do tempo Outra coisa melhorada também foi o nosso querido D-Pad Embora o D-Pad do Dairy Wolf 1 seja excelente O Dairy Wolf 2 conseguiu melhorar ainda mais Com botões novos aqui na parte do nosso D-Pad Para suporte de mais de um milhão de cliques E é claro, rapaziada Um feeling muito melhor na hora de você pressionar Além da membrana dos nossos botões aqui Que ficou praticamente muito mais resistente O silicone utilizado na membrana deles é muito melhor E o mesmo botão de um milhão de cliques para mais E tanto o motor de vibração aqui dele foi muito mais incorporado Ou seja, todas as vibrações que você for sentir no seu controle vão ficar muito melhor Mas o melhor ainda é que a bateria dele foi aprimorada De apenas 450 mAh diretamente para 800 mAh Portanto é muito mais tempo de horas jogadas aí para você jogar Em comparação aqui com o nosso querido Flight Vader 3 Pro É claro que o Vader 3 Pro ele é ultra tecnológico Então a gente vai ter botões adicionais na parte da frente Vai ter botões adicionais pra caramba aqui na parte de trás E ainda nesse Vader 3 Pro a gente tem algumas travas no nosso gatilho Para a gente travar quando a gente quiser utilizar Para um clique mais rápido e preciso E é claro, a gente também tem aquele longo padrão Do que a gente sempre teve aí na maioria dos nossos gatilhos Só que a pegada assim, tanto do Flight Diary Wolf 2 e a do Vader 3 Pro São muito parecidas E os dois controles são muito bons A única diferença mesmo é que por conta de toda a mecânica do Vader 3 Pro Ele acaba sendo um pouquinho mais pesado E tem um pouquinho mais de bateria Justamente porque aqui a gente tem um LED que acende e fica muito mais louco Só que assim, se você for jogar no seu celular O que eu mais recomendo é você comprar, obviamente, um Vader 3 Pro Porque ele é voltado completamente para você jogar no seu celular Ele até tem as entradinhas que você pode acoplar aqui de outro controle Como vocês podem ver aqui, tem essa entradinha aqui para esse suporte para você acoplar E o Vader 3 Pro é muito mais voltado para isso Já que o nosso Flight Diary Wolf 2, embora ele tenha sim o suporte para a gente poder conectar No nosso celular, tanto Android quanto iOS Ele é muito mais voltado para você que quer jogar no seu PC Com uma alternativa de controle barata E que não dê drift ao longo do tempo E outro detalhe também é que ele é totalmente compatível com o Switch Então se você tiver um Switch aí na sua casa, você pode jogar numa boa E por que o Dary Wolf 2 não é tão voltado assim? Simples porque ele não tem o suporte do nosso Flight Game Center Para a gente poder utilizar o controle para mapear para diversos outros jogos que não tem suporte Como por exemplo um COD, um Free Fire, um PUBG Que não tem o suporte nativo aí de controles Ou no caso do COD, controles específicos né Mas que com o Vader 3 Pro, tendo esse suporte do Flight Game Center Daria para a gente jogar numa boa Enquanto esse Dary Wolf 2 não tem Mas sim, dá para você jogar numa boa aqui também Em jogos que tem o suporte completo do seu controle Basta você mudar aqui a chavinha na parte de baixo para o Bluetooth E ligar diretamente apertando o botão Home Só segurar por alguns segundinhos E aí ele já vai aparecer aqui na nossa lista de novos dispositivos Ele aparece aqui como um Xbox Wireless Controller Mas ele não funciona em Xbox, ok rapaziada? Mas ele vai aparecer aqui no nosso celular Para poder utilizar o X-Input e todas as outras configurações E aí rapaziada, se o seu jogo for como o Grid Auto Sport para Android A gente tem o suporte completo Embora ele esteja um pouquinho mal configurado aqui Porque o nosso carro está rodando para caramba E também o piloto não ajuda muito Porque a digibilidade é completamente horrorosa Pelo menos ele já está funcionando E uma coisa que eu tenho para falar É que esse D-Pad aqui está uma delicinha Para todo mundo aí que é maluco por jogos de luta Vai adorar esse D-Pad Para você poder fazer todos os seus combos E diversas outras coisas aí Que todo mundo que joga luta sabe né Porque infelizmente eu não jogo Mas esse D-Pad aqui é delicioso Para a gente apertar nos menus do jogo É simplesmente fantástico Então imagina aí Para você que gosta de jogar utilizando o seu D-Pad Infelizmente aqui o D-Pad tem uma função diferente né Se a gente for jogar aqui no Grid Então infelizmente não dá para usar aqui nesse controle Mas assim, outra coisa que também faz total diferença Embora eu não consiga saber utilizar É aqui o nosso gatilho com essa pressão adicional né rapaziada A gente tem uma pressãozinha muito boa Que como vocês podem ver Ele capta muito bem E por conta dele ser um campo eletromagnético Ele vai desgastar muito menos aí O mecanismo na hora de você estiver acelerando o seu celular E outra coisa também rapaziada É que o Direwolf 2 Assim como o Vader 3 Pro E todos os novos lançamentos da Flight Tem aí o suporte do modo de ultra baixa latência Que é um chip especial Que a própria Flight projetou E com isso ele consegue dar tempos de resposta muito menores Fala também que todo o processamento aqui Dos comandos do seu controle Foi melhorado Que em comparação com o Direwolf 1 Era de apenas 150 MHz de input de reconhecimento Enquanto esse daqui tem já 250 MHz de reconhecimento E se você utilizar ele com o cabo dentro do seu PC Ou então dentro do seu Switch Ele vai passar para 500 MHz Ou seja, você vai ter um tempo de resposta muito Mas muito maior Do que se você estivesse simplesmente utilizando qualquer outro controle Fora também rapaziada Que esses analógicos aqui Além de não estar o Drift Eles por serem aí com o modo Hall Effect Eles vão ser muito melhores aí Para todo mundo que quer uma precisão maior Para acertar os seus tiros no COD Ou qualquer outra coisa do tipo Que você quiser fazer com o seu controlezinho Então sim rapaziada Eu recomendo pra caramba O nosso querido Flight Diary Wolf 2 É uma excelente evolução Se a gente for comparar com o próprio Direwolf 1 E ainda tendo praticamente o mesmo suporte Que a gente tinha aí Do Direwolf 1 Podendo pegar no seu PC No seu Android No seu iOS E é claro Também no seu Nintendo Switch Ah, e uma última coisa aqui Que é um recurso muito preciso aqui Ele também tem o suporte Aquele Six Zero Axis Ou seja Você vai poder mirar aí Dependendo do jogo Se o seu jogo suportar ou não Com o seu controle Ok Então por exemplo Você está aqui mirando Você pode simplesmente fazer isso daqui Que ele vai captar todo o movimento Do seu controle Mas enfim rapaziada Esse daqui foi o nosso querido Review do Diary Wolf 2 É uma máquina Porque ele tem um excelente custo-benefício E você pode comprar agora Pela Octoshop E aqui no link da descrição No geral rapaziada Esse daqui foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado disso Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal também Pra não perder mais nenhum vídeo Como esse e vários outros Comenta Compartilha Adicione esse vídeo aos seus favoritos Ligue o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau tchau Esse Jaguar roda muito Não é só o piloto não É o Jaguar mesmo que roda Olha isso Que coisa linda Ele rodando sozinho